Vou te deixando morada, tirando sua rosa Me saquei com força daquele ventinho E hoje não escolheu a cena de dia Não me rebelo, não me rebelo Gostou de te assuntar, não me rebelo Eu faço uma alegria, não me enganei Os olhos do rio Todos os olhos do rio Eu faço uma alegria, não me rebelo 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 namorou, até hoje não me esqueci é o freio é mesmo, esquece esse negócio e você já casou, mulher? ainda não, mas eu vou te falar uma novidade eu não tenho uma casa de estombo para paredão está sendo um sucesso eu consegui criar uma vida boa e estou te convidando para você trabalhar comigo não, não, desse jeito eu não sei não, sou um cara casado eu sou um pai de três filhos Maria está esperando mais uma, não sei não você vai despeçar esse material? oxe mulher, sai daí você acha que eu vou trocar minha Maria, que eu sou apaixonado mãe de meus filhos está vindo um pacuizinho na barriga por você que quer paredão passar por favor, mulher eu não quero saber não, irmã tchau, tchau Vamos lá, jogando O que é isso, menina? O Paraná não era pra jogar 220? Tá falando comigo, é? Não, sou despeitada Não sou despeitada, estou na minha laburta aqui Que laburta? Tá aqui, ó Ai, ai, viu? Quem quer também jogar aqui, por favor? Quem vai mudar pra minha meta? Estou lembrada, foi na sua banca Que eu joguei calo, peço e galo E que peguei Tá vendo aí? Ganhei Mas agora você falando mal de mim assim Deixa eu te falar Eu consegui passar um assinar A ilha do meu sobrinho Para a natação Lá na União Soviética E lá eu vou botar a minha casa de paredão também Olha como já estou vestida Que ela faz frio Então não vai poder botar um shortinho Vou colocar as cricônias, né? Colocar as tranças E vou dançar a minha nova bola de paredão Ah, é lá que você vai se dar mal Você vai dar uma bolinha de paredão e política de lá Será que não é lá no meu sobrinho? Por isso sim Ah, por isso sim Eu tive a oportunidade de estudar Vida a terra da série E lá pelo menos eu vou ganhar mais dinheiro E vou poder fazer uma faculdade E vou levar a minha bobozinha pra lá Ah, é a sua avó com 87 anos Lavando roupa de paredão E posso ficar nessa farra? E pode? Não estou entendendo Porque o seu despeito Por meu lado Olha, sabe uma coisa? Eu venho jogar aqui Por favor Preza Eu não me dá sorte Estou dizendo Você ganhou Quem precisa de ganhar mais dinheiro Vamos lá jogar Estou achando dinheiro Não é porque eu também vendia rifinhas E aí consegui juntar E com o jogo dos bichos Que eu também lavarei Também Ai, ai Viu? Senão Senão Acho que você ia ajudar a sua avó Porque por quê? Mas uma bem despeitada A minha avó Viu aqui sendo pra ela Já deu uma casa nova pra ela Ela lavava roupa Porque ela quer Agora você fica então Manda parte da vida dos todos Só despeitada Por ela É, mas ela é lá O seu prezinho Ganha esse esse dinheiro Ai, ai Vamos lá Quem vai jogar Você vai jogar Vai jogar Eu amo a borboleta, gente Quem vai jogar Cobra Poxa Olha aqui A banca lá de sol